Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aker, galera, bem-vindos de volta a Victoria 3 aqui no canal do Aker, mais coisa de ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui com o Brasil, pessoal. Pessoal, tem algumas coisas que eu quero considerar aqui com vocês do último episódio pra isso, que é o seguinte, primeira coisa, nós estamos com um balanço aqui negativo, a gente vai prestar atenção se isso vai continuar dessa forma. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, principalmente, nós tínhamos colocado aqui um monte de fábrica de químicos para serem feitas, dado que está faltando um monte de explosivos, tá bom? Então isso tá ok, só que contudo, pessoal, nós estamos com burocracia negativa aqui, eu acho que eu fiz alguns esquemas de exportação e acabei não balanceando aqui a minha burocracia, né? Então, por conta disso, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir aqui dois setores de administração do governo, vamos construir num lugar onde a gente tenha muita gente, pode ser na Bahia, vamos construir mais dois aí na Bahia, tá certo? E aqui na parte de construção, nós vamos subir esses caras, tudo bem? Eu acho que isso aqui vai ser tranquilo, a gente consegue fazer tudo aqui, né? Só os quartéis vão dar uma parada aqui, mas a sábica de químicos vão continuar e as duas instituições do governo também, sabe? Maravilhoso. Vamos despausar, salvo engano, eu estou tão negativo assim porque o preço do explosivo tá muito alto, né? Portanto, todo o meu custo de construção, inclusive fica aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vem aqui em outras despesas, ó, perdão, aqui na verdade, mercadoria de obras. Pera, não precisa de explosivos aqui? Eu não subi o meu nível de construção? Não subi? Não subi, galera, pra mim que eu tinha subido. Mas tudo bem, né? De qualquer forma, a gente colocou na mina de ferro e outros lugares pra utilizar explosivos e é por isso que tá tão caro pra mim, né? Então, a gente tem que arrumar isso rapidinho. Então, vamos arrumando aí devagarzinho. Desbloqueamos embalagem a vácuo nas indústrias alimentícias. Se não me engano, eu não tenho tantas indústrias alimentícias assim. Embalagem a vácuo é aqui, não é? Aqui eu poderia fazer mais destilados. É bom fazer mais destilados futuramente pra gente fazer... Primeiro, porque a gente vai consumir açúcar. Açúcar é uma coisa que a gente tem muito aqui no mercado, então não custa tão caro assim. Essa aqui com vidro é complicado, mas essa aqui com açúcar é bem tranquilo pra gente colocar. Aqui tem embalagem a vácuo que faz a gente produzir mais mantimentos. Provavelmente embalagem a vácuo que a gente vai gastar petróleo, coisa que a gente ainda não tem, ferro e outras coisas. Mas se você conserveira, a gente poderia fazer, né? Gastar um pouquinho mais de ferro, menos grãos e mais peixe. Por que a gente tá de peixe no mercado, pessoal? Tem algum peixe, tem algum peixe, tá? Tem algum peixe. Como é que tá o ferro? O ferro tá um pouquinho negativo, mas eu acho que isso aqui daria uma grana. Deixa eu até olhar. Vou voltar pra cá. Se a gente colocar isso aqui pra cá, vai dar uma graninha a mais ali nessas indústrias alimentícias. Acho uma boa ideia. Vamos fazer isso, tá? E aqui, dá pra gente ir pra fermento pra gastar mais açúcar, um pouquinho mais de grão? Dá pra ir, pessoal. Dá pra ir. Essas fábricas aqui vão dar um pouco mais de grana, tá bom? Vamos deixar aí. Vamos ativar. Indústrias alimentícias dando uma grana. Interessantíssimo pra gente. Como é que a gente tá de alimento? A gente produz mais do que o necessário. O que tá ok. Eventualmente a gente poderia exportar alimento, né? Tudo bem. Mas, de novo, Brasil. Uma fábrica de alimentos inusitada aqui. Ó, maravilha, né? Vou clicar aqui porque eu não gosto dela desse jeito. Vocês sabem. Vamos aqui na parte de ferrovias. Vamos ser a nossa primeira ferrovia aqui no Rio de Janeiro. E falando nisso, né? A ferrovia é insanamente importante. A gente vai subir ela na lista de prioridade aqui, né? Agora, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer as três fábricas de... As quatro fábricas de químico de uma vez. Mas, mas tá bom. Tá bom, né? Vamos fazer aqui devagarzinho. Estou de administração. Ferrovia e as fábricas de químico. São coisas que vão melhorar muito o nosso saldo aqui. Ah, galera. Outra coisa que eu quero fazer. Eu quero transformar o Uruguai em fantoches. Contudo, tô dando uma olhada aqui. Nesse momento a Grã-Bretanha provavelmente não se envolve. Então, tá tranquilo. A França, complicado, né? Talvez não se envolva também. A Prússia não se envolve. A Áustria pode ser que se envolva. Estados Unidos não se envolve. A Espanha não se envolve. Ou seja, os meus maiores problemas são França e Áustria. E nesse momento a gente só tá melhorando a relação com a Áustria. Tá vendo? A Áustria, Dainan e o King, né? Pra gente continuar o nosso fluxo de comércio. Contudo, eu realmente preciso melhorar a nossa aliança com a França. Só que tá no máximo essa aliança. Cara, por que a França não gosta de mim? Não, é relações. Aí já tá no máximo. Então, o que a gente fazer não, galera? É arriscar aqui mesmo e torcer, tá? Eu vou fazer isso porque a nossa infâmia, ela tá baixa. Tá vendo? Então, um belo lugar. Um belo momento pra gente atacar aqui. De novo. Não estamos aqui jogando pra ser ótimos, tá? Nós estamos jogando aqui para temático. Se divertir, né? Basicamente isso. Porque, pra ser ótimo, pessoal, a gente não atacaria o Uruguai aqui. Não faz sentido. O Uruguai, ele não adiciona nada pra gente aqui. Pra ser muito sincero, tá bom? Vamos lá. Vamos transformar esse cara em fantoche. Vamos ativar aqui e vamos torcer pra ninguém vir, né? Salvo engano. Quem que é o meu cara de ataque? Pode ser você? Pode ser você. Pode ser você. Vamos pra cá. Deixa eu ativar outro aqui. Agra, mensura, carisma, estratégia de defesa. Não. Eu queria um estrategia de ataque. Não tem? Será que eu não tenho, pessoal? Talvez eu não tenha. Combate montanhoso. Suprimento e mais defesa. Não tem? Tá, deixa eu mobilizar você e daí eu coloco pra avançar aqui na próxima. Vamos ver se alguém vai se intercometer ali, pessoal. Tomara que não. Tomara que não. Aqui também eu vou adicionar aqui reparos de guerra, porque sim, né? E dá pra... Eu posso banir a escravidão lá também, né? Posso banir a escravidão lá simplesmente porque sim. Eu poderia persuadir o Reino Unido pra vir comigo. É o único cara que eu posso persuadir. Não, acho que eles vão se envolver, não. Essa guerra aqui é muito pequena, né? Ela não quer dizer muito. Ah, a Espanha aqui em guerra com Tidor. Onde é Tidor? Onde é? Onde é? Ah, tudo bem. Nessa região aqui, né? Ok. Aquela região ali é uma bela região. Inclusive, talvez seja uma região que pra jogar ultimamente a gente deveria estar de olho. Ah, por exemplo, pegar a Jor aqui é um... É bem interessante. Jor aqui mais pra frente vai ficar bem interessante. Ele vai ter alguns itens, alguns produtos aqui que nos interessam. Deixa eu olhar na diplomacia. Quem é que se interessa aqui? Ninguém? Talvez não. I don't know. Depois a gente olha. Never how. Pra olhar quem que se interessa, a gente tem que vir por aqui, né? Ih, são guerras? Parece que são. Ok, whatever. Vamos ver aqui. Ninguém se envolveu. Não acho que vá se envolver mesmo. Então, é isso, né? Por enquanto tá tranquilo. O que tá faltando aqui? Cicadoria em falta. As minas de ferro aqui que tá em falta. Exclusivo. Ok, a gente tá cuidando disso. A gente tá cuidando disso. Tá saindo. Daqui seis semanas. Daqui seis semanas o preço do... Aquilo ali vai diminuir. As minas de ferro vão voltar da grana e coisas desse tipo. Que isso? Auge industrial. Devemos apoiar os dois cetones. 36% de rendimento de construção de fábrica química. Isso que é bom. Então, industrial, rendimento de mina de carvão, mina de ferro, chumbi, chofre. Da hora. Ou rendimento de fábrica de munições. Nesse caso aqui, eu acho que eu prefiro a base. Acho que eu prefiro a base. A gente vai com a base aqui. Acho que a base ficando mais barata é melhor. Vamos colocar mais rendimento, não. Base que eu falo é a matéria bruta, tá, galera? É isso que eu tô falando. Isso aqui é nosso também, né? É verdade. O Vietnã é nosso. Nossa, eu tinha esquecido disso aqui. E eu tô melhorando a relação com eles, então não pretendo anexar esses caras. Eu deveria, em algum momento, tentar anexar Sion. Que, inclusive, deve ter um tratado de paz comigo. Tem um acordo comercial com o King. Ok. Tá melhorando a relação com esses caras. Tem esses caras aqui de vassalos. E tem o Sion como tem butalho. Aliás, o Sion é o... O cara que tem buta todo mundo aqui. Ah, eu não tenho interesse aqui? Uh, não tem. Marcar aquilo ali como interesse seria legal, né? Seria bom pra gente. Eu tenho o Japão como interesse. Só que eu não acho que eu vou... Ah, quer saber? Anexar Sion seria bem interessante pra gente. E, literalmente, quando eu digo aqui anexar, é realmente pegar pra gente. Porque esses estados aqui, pessoal, eles... Era pra ter muita gente. Por que que não tem? Aqui, pronto. 2.13 milhões. 1.27 milhões. 228 caras. Não é quase nada. 171. E 244. É um lugar que tem... A população aqui é grande, né? 4.3 milhões. Nesse momento, a gente tem 12.5 milhões, tá vendo? A população ali é grande. Birmania também é um ótimo lugar de se ter, de realmente conquistar. A Birmania aqui, pra vocês terem ideia, pessoal, esse lugar aqui tem 1.38 milhões, tá vendo? Esse lugar aqui tem... Esse lugar aqui tem pouco. Ah, porque a Grã-Bretanha já pegou outro lugar. Outro bom lugar aqui, que é esse lugar aqui, ó. 1.44. A Grã-Bretanha também já pegou. Ok. Tem que começar a pensar nisso aí. Eventualmente a gente vai precisar. Tá. Do outro lado ali, realmente, não entrou ninguém, o que é ótimo, né? Por enquanto, tá tranquilo. Essa guerra aí tá segura pra gente. Vamos ver aqui a parte de construção. Aliás, vamos aqui primeiro. Colocar assim. Realmente, somos potência do mundo agora. Sétima potência, a frente da Rússia, a frente da Espanha com uma certa folga. Tentando chegar na Rússia. Sabe, a gente chega. A gente tá fazendo coisas pra produzir mais cadeiras, né? Então, daqui a pouco, a gente vai ter mais produção. Nós estamos pesquisando mesmo. Havia blindado, ok. Não lembro exatamente porquê, mas ok. Tudo bem. Gostaríamos nós de colonizar? Porque assim, não é ruim a ideia de colonizar. Tá? Não é ruim, não. Poderia colonizar. What the hell? What the hell? Pronto, agora sim, né? Poderia colonizar esses lugares. Aqui tem alguém colonizando já? Me parece que tem. O que a gente tem de construção possível? Arroz, tinta, gado, etc. Nada tão maravilhoso assim, não. Campo de madeira, ferro. Panorama aqui é simplesmente uma malária severa. E aqui também, ok. Que atrasa a colonização. Ah, não vou, não vou perder tempo com isso aí, não. Galera morrendo de fome. Não, Rio de Janeiro. Ixi, o assassino de novo tem uma investigação maior. Tem que perder 10% de autoridade ou 20% de radicais. Tá, gasta a autoridade aí por dois anos. E vamos tentar pegar esses caras. Vamos tentar fazer isso, né? Eu vou ficar com autoridade negativa aqui. Não é o ideal, mas tudo bem. Ah, aparentemente a guerra vai estourar. Ok também. Não dá nada. Já esperava por isso. Deixa eu dar neutralidade nesses outros lugares. Neutralidade aqui. Neutralidade nessa guerra. E neutralidade também nessa guerra. Perfeito. A guerra que nós não estamos neutros. Só é a guerra que a gente tá, de fato, atacando. Deixa eu ver aqui como é que estão os explosivos. Agora a gente tem explosivo no mercado e ainda falta 179, né? Deixa eu ver. Aí, de fato, a gente já fez todas as fábricas de explosivos. Pera aí. As fábricas de explosivos estão aqui no Rio de Janeiro? Estão. Ela ainda tá contratando, ok? Ela tá contratando pra começar a ganhar grana. Então tá tranquilo, né? Trouxe a guerra. Não é uma guerra que eu acho que vai durar muito tempo. Então tá tranquilo. Até porque de um lado aqui ele não consegue segurar, né? Ele consegue só segurar desse lado aqui. Onde vai ter batalha. Imagino que a batalha a gente consiga ganhar. Então, tem grandes problemas. Lugares que estão precisando de combo... Uh, tem muito produto agora que a gente consegue vender. Inclui fruta. Pera, vamos ver se o quê... O que tá sobrando aqui pra gente? Tá sobrando armas. A gente poderia abrir uma rota de exportação de armas. Vamos exportar, pessoal. Pra King. Pra Prússia. E... Ok. E pra Rússia, talvez. Pronto, ok. Pra fazer moral com esses caras. Beleza. Então, estamos exportando armas. Aqui. Nós poderíamos exportar frutas. Não tem nenhum lugar que vale a pena exportar fruta. Então, deixa quieto. Ah, rum, talvez. Vamos exportar. Tem alguns lugares aqui que vale a pena. Vou precisar de bastante comboio. Hum... Toscano. Americano. E jureano. Ok. Pronto. E também nós podemos exportar açúcar. Queremos exportar açúcar? Acho que a resposta é não. Bom, talvez tiver algum lugar aqui que seja... Uau, tem. Exporta pro Austriaco aí. Exporta pro... Pra Prússia. Pronto. Só que isso vai me acarretar a ter que produzir mais burocracia. Ok. Burocracia never ends. Construir aqui na Bahia, de novo. E vamos... Colocar aquilo lá pra cima. Ok. Então, burocracia a gente tá fazendo aqui. Ferrovia já vai terminar aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa de uma ferrovia aqui urgentemente pra aumentar... Nosso nível de infraestrutura aqui. Inclusive, uma ferrovia só não vai ser o suficiente, né? Deixa eu até olhar aqui, pessoal. Porque eu acho que uma ferrovia... Dá 15 de infra só. A gente precisa de duas. Porque a gente tá com mais de 15 de infra... De déficit aqui, certo? Hum... Isso aqui 15 vai pra 121. Definitivamente tá. Então, de cara, né? De novo. Vamos subir a infra também. Enquanto isso, a gente tá fazendo algumas fábricas de mobília. Isso aqui é onde? Pernambuco. Pernambuco, etc, né? Banco Central. A gente vai cunhar mais grana e pagar menos taxas. Isso é bom. Discurso público. Sindicato. O que é que tá rolando? A gente vai diminuir a chance de promulgação no meio de comando aqui e realmente fugir dos capitalistas. Vamos ver, galera. E como que isso vai ser? Acontecer na batalha, né? A gente não mobilizou muito exército aqui. Então, não estão gastando tanto dinheiro com a guerra. Eu espero, pelo menos. Custo na guerra 118, cara. É, é um custo tranquilo, né? É um custo tranquilo. Esses caras já deveriam ter captulado. Eu não sei por que ainda não captularam. Talvez porque a capital deles está de pé. Talvez, né? Pegando essa cidade aqui agora. Esse tile. Seria essa cidade aqui. Ok, pegamos ela. Agora a gente pegou a capital. Em teoria, eles deveriam aceitar aí. O final da guerra, né? Estou brigando aqui, aparentemente. Não consigo ver a batalha, mas... Em teoria, estão brigando. Pronto. E aí? Não vai automaticamente captular? Hello? Tá bom. Ok. Fica aí, então. Na hora você captula. Fiz o quê? Os entendimentos nessa pequena burguesia e elite intelectual estão aumentando. Menos dois de interesse, menos dois de interesse ou autoridade. Bom, nesse caso aqui eu não vou perder a autoridade. A gente realmente vai diminuir o interesse de alguém. Aqui é burguesia e elite intelectual. A elite está com 20, então a gente pode perder da elite. Está com 20 pontos ali. Então, bem tranquilo. A gente consegue manejar isso aqui. Aqui está tendo uma guerra. Que guerra é essa? Revolta da Costa Rica, ponto 1, a galera. Neutralidade. Deixa eu mexer com isso aqui, não. Ok. Galera aqui, precisando de comboio. Algumas rotinas da reserva. Preciso de ópio. Putz, eu não tenho um ópio, né? E nem lugar para plantar, por enquanto. Vamos tentar importar isso aqui. Não rola ainda. Eu preciso arrumar algum lugar para plantar ópio, galera. O acesso do Rio de Janeiro não está baixo. E eu posso colocar mais interesses. Boto interesse. Pérsia, talvez. Acho que na Pérsia não é uma má ideia. Quero colonizar. Acho que não. No México, talvez. Cuba. Talvez negociar com a Espanha. Colocar aqui para negociar com a Espanha e Portugal. Não é uma ideia também, né? Com os países nórdicos, talvez. Vamos botar aqui. Na Pérsia. Quem está te invadindo aqui? Uh, a Espanha está tentando te invadir. E não está conseguindo, né? Realmente a China é uma força a se respeitar. E aí, meu querido? Não vai capturar? Que coisa. Tá bom. Captularam. Entregaram tudo. Ué. What the hell? Funciona meu fantoche? Em teoria é. Ah, tudo bem. Era bug. Que coisa, né? Poderia deixar a relação ruim. Para depois tentar a Nexizer aqui. Mas nem vale a pena, né? Vou simplesmente melhorar a relação com esse cara mesmo. A gente está nos cordiais com a Áustria. Eu vou para o máximo ir com a Áustria. Depois a gente vai para o máximo com quem mais falta. Talvez com as duas Cecílias. Talvez, né, galera? Tá ok. Vamos negativos ainda. Me preocupo um pouco. Vamos aqui no mercado. Nós estamos com déficit de enxofre agora. Onde a gente produz? Toda essa região aqui para produzir. Mas a gente não tem... A gente não tem produção, né? De enxofre. Seria em recurso. Enxofre. Devemos produzir aqui, nesses lugares. Que tem alguma população, na real. E é Brasil? É Brasil. Ok. Ah... Estou anexando esses lugares ainda. Aqui já está incorporado. 41k de pessoas. E aqui? 203k de pessoas. Já está incorporado. Aqui não tem enxofre. Ah... Que dó. Tá. Então bota... Cada mina de enxofre faz quanto? 24. A gente está devendo quanto? Muito. A gente precisa fazer mais 3 minas. Cada coisa de enxofre... Quantos trabalham lá dentro, pessoal? Vamos olhar. São 500... São 5k de pessoas. Tá. Eu posso fazer 1 em 1. 1 em 1. É o que dá, por enquanto. O contrário. Eu tenho que atrair pessoas para cá, né? É isso que dá para fazer. Aqui na parte de construção. Vamos subir esses caras também. Porque enxofre é um problema para a gente. Talvez eu precise, inclusive, importar enxofre. Importar da Dinamarca, talvez? Ou da França? Importar da Dinamarca mesmo, por enquanto. Só para diminuir aí o custo do... Opa! Sexto lugar? Já? Sério? Tá real, Rússia. O que você está fazendo na sua vida? Bom, ok. Vamos importar enxofre. Nós temos muito fertilizante. O que é interessante. Talvez... Aqui na parte rural... Eu deveria se usar... Ah, já estou usando fertilizante. Aqui não tem... Aqui é irrigação e tal, né? Coisas desse tipo. Deveria usar transporte aqui. Ok. Aqui também. Talvez aqui também. Aqui também. Aqui também, né? Ok. Todo mundo está com madeira dura? Está com madeira dura. Usando transporte ferroviário. Sem usar burra a vapor. Acho que isso aqui está ok. Mais pesca, talvez? Consumir um pouco mais de clippers. Vai aumentar a quantidade de peixe. O problema é que eu já tenho o peixe sobrando, certo? O que está sobrando exatamente? A gente não precisa. Clippers a gente tem sobrando. Bom. É isso. O que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua a nossa campanha. Mas nesse momento nós incorporamos o Uruguai, né? E basicamente a gente já está com toda a América do Sul aqui que eu já tinha prometido para vocês. Então, deixa nos comentários o que a gente deveria fazer. O que é a sua opinião sobre isso? O que a gente deveria mirar aqui na série agora? Virar GP1? Talvez? I don't know. Deixa aqui nos comentários. Vai ser interessante ler vocês. Aquele abraço no ar e até mais. Tchau, tchau.